E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez o vídeo de leste de último dia na terra O vídeo de hoje tá espetacular, tá vendo o nosso cofre aí blindado galera É o seguinte, eu vou incrementar algo nele aí que vocês vão ficar doido aí E agora a gente vai poder ficar com a nossa segurança total despreocupado, beleza? Mas antes, brota o like aí, arrebenta no like E eu gostaria também de pedir pra você aí ó, que é fechadão com o tubarão e não viu os vídeos do tubarão hoje ainda Corre aí ó, na descrição vai estar os dois vídeos de hoje de Free Fire e dá aquele apoio Você quer entrar no nosso grupo do Free Fire, no Discord galera É o primeiro link também na descrição, eu tenho os três primeiros links na descrição, beleza? Conto com o apoio de vocês aí, beleza? Então vamos lá Nossa parada é essa daqui ó, tá vendo? Eu tô com esses equipamentos aí, que decampo que eu vou lá naquela floresta de carvalho lá Pegar as paradinhas lá, beleza? Tô com esse equipamento aí, e vamos que vamos aqui E eu vou começar aqui a construir esses caixotes de 35 espaços E nós vamos lá, porque a gente aqui é carne de pescoço E eu vou construir eles aqui, vou mostrar pra vocês os meus itens mais preciosos Aonde eu vou guardar aqui, tá galera? Primeiramente nesse... Nesse cofre blindado, que pode... Pode vir uns raízes, pode vir quem for que não vai conseguir invadir aqui, tá galera? Vamos lá, show de bola, deixei tudo no esqueminha aí, ó, boa Vamos que vamos galera, agora a cobra vai fumar A parada vai ser insana Começar a construir as paradas aqui, ó Show, deixa eu jogar pra cá, porque meu personagem tá ali E ele vai acabar ficando preso ali, tá galera? Vai acabar ficando preso ali, beleza? Deixa eu fechar aqui, que senão ele fica preso galera Senão ele fica preso ali, todo mundo sabe disso Vamos lá, brota aquele like Quero ver geral fechado com o tubarão Deixando no comentário Tubarão, fui lá ver o vídeo do Free Fire, beleza, tá? Show de bola, olha isso aqui Caraca, tá lindo demais, malandro Tá lindo demais Caraca, moleque Agora o que eu vou fazer aqui, galera? Minha base tá toda bagunçada Eu vou trazer os melhores vídeos pra cá e já volto Então galera, vocês tem que ver isso aí Juntei alguma coisa aqui, mais ou menos aqui Tá? Carne de pescoço, tá boladão Vou mostrar pra vocês, vocês vão ficar doidos É o seguinte, tem muita coisa espalhada no banco Tem coisa espalhada no bunker B, no bunker A Tem coisa espalhada nas casas dos boots lá que eu utilizo Tem coisa espalhada aqui na minha base Eu peguei mais ou menos o que eu acho um dos itens mais importantes Vamos começar aqui por cima aqui, tá galera? É o seguinte Repara aí, tá tudo misturado, tá? Ainda não organizei, beleza? Tem o C4 aqui, tem o lança-granada Tem o... a minigun Tem o VSS Tem o Enxeste Tem a FUICE aqui, ó A ceifadeira Tem isso aqui que a gente fabrica direto Tem alumínio Tem circuito Tem lente, cara A lente é top demais, ó Eu botei a roda da moto aqui Porque eu não quero que o nego pegue Quando vier o Multiplay, se puder liberar Eu vou liberar pra vocês Motor, roda, porra toda Aqui, ó Tem isso aqui pra gente poder fazer a nossa torreta Inclusive eu já tenho coisa pra fazer a torreta Eu tenho que trazer aqui pra vocês aqui, ó Circuito Material eletrônico Olha isso aqui, caraca, ó Peças originais Cola Tem a porra toda, galera Olha isso daí, ó Tem o... Eu tenho uma essa tinta branca aqui, cara Olha isso Olha a chave aqui A chave lá da cela, lá, cara Vou fazer um vídeo invadindo aquelas celas todinhas lá Tudo de uma vez Vai que tem alguma coisa diferente lá Porque toda hora eu abro uma, abro outra, entendeu? Não sei, muitas coisas Olha isso Pendrive Lunita Relógio Olha aí, cara Top demais Top demais Vamos lá, vamos lá Beleza, aquela chavinha ali Não sei por que que não tá completa Beleza Aqui tem mais paradinha aqui, ó Tá vendo aí, ó Tem as armas silenciosas aqui Olha isso, cara Que topzera, ó Tanque da moto e guidão Caraca Roda Vou fazer sorteio Se liberar eu faço sorteio Porque não vai dar pra liberar pra todo mundo Então Já vou pegar essa parada aqui Já vou pegar essa parada aqui Que a nossa moto tá sem combustível Tem até a pele aqui Que eu deixei aqui, cara Topzera Olha esses Dois tanques Eu acho que eu tenho mais um tanque, cara Não sei onde, mas eu acho que eu tenho Beleza, ó Já matei zumbi aqui, ó Nossa porta boladona aqui Vamos ver aqui, ó Olha isso Agora começou a ir dar uma boladona, ó Vamos lá Beleza C4 Pá Muito simples C4 aqui, cara Eu achei na floresta, tá Nível 3 E pedreira nível 3 Você acha, ó Acha a espingarda, né Silenciosa aqui, ó Glock, beleza Olha quanta coisa aqui, galera Olha quanta coisa aqui Pro tuba, ó Tem até essa escrachazinha aqui, ó Pô, tá top, galera Tá top Nossa base tá cavernosa mesmo Proteção total Olha isso aqui, cara Isso vocês tem que ver aqui, ó Nosso arsenalzinho aqui, ó Tem mais armas de fogo espalhado, tá, galera Eu não deixo tudo aqui na minha base Porque a galera invade, beleza Então essa parada aí O que a gente vai fazer agora, galera Eu vou fazer uma gameplayzinha com vocês aqui Que eu vou farmar a tora de carvalho, cara Vou farmar a tora de carvalho com vocês aí Eu acho que eu vou até trocar a minha arma aqui, cara Vou pegar essa arma aqui Vou ficar com essa arminha aqui fedorenta aqui Vou pegar essa... Eu vou só de... Eu vou com a arma de fogo, galera Eu vou com a arma de fogo Porque aqui a gente é boladão Vamos lá Vamos com essas arminhas aqui, ó Vamos com essa daqui, beleza Show Equipa ali, ó M16 Depois vou com a M16, beleza É o seguinte, galera É o seguinte Vamos levar nosso dog Olha lá Como é que eu matei aquele puto Olha lá as patinhas dele Vai fora Vamos levar nosso dog Vim aqui, ó Vamos botar essas carninhas aqui Beleza Show de bola Tarefa concluída Nem sabia que tinha essa tarefa Eu tenho que cumprir as tarefas, né, galera Eu podia ter que... Tá cumprindo as tarefas aqui Mas eu dei mole, beleza Tá maneiro Vamos colocar aqui o combustível aqui E agora a gente vai lá, galera Agora a gente vai lá Caraca, malandro Tá lindo demais Nossa Tá lindo demais, cara Tá lindo demais Beleza Eu come aí a carninha aí, ó Bebe uma água Come outra carninha aqui Eu tive que fazer essas carnes aqui Porque... Tava acabando a paradinha ali Beleza Caraca, o nosso copo Olha lá, moleque Aí não, papai Daí o tubarão fica feliz demais Vamos lá na floresta de carvalho Agora a gente precisa farmar Muita tora de carvalho, tá O negócio aqui é farmar, galera O negócio aqui é farmar Pra você ficar feliz Vamos na nível máximo logo Vamos na nível máximo logo Que aqui a gente é carne de pescoço Vamos lá, galera Chegamos aqui Vamos invadir com tudo aqui Vamos traçar a área geral Vamos lá Vamos traçar a área geral Beleza Show Vamos sapecar todo mundo aqui Que aqui a parada vai ser Na abolação mesmo Na carnificina aqui Depois eu vou farmar a porra toda ali, galera Chegamos ali Vamos embora aqui, ó Cadê? Show Beleza Já caiu, parceiro Já caiu Sapeca esse cordão ali Sapeca esse cordão Vamos, vamos, vamos Tá vindo o verdinho ali Beleza Show Vamos tomar porrada dele Não, vamos tomar porrada dele Não, vamos matar todos os zumbis aqui Depois eu vou farmando aqui Tranquilamente aqui Vamos subindo de nível ali As paradas Beleza Capotou aqui, ó Show Show Sapeca ele aí, ó Beleza Caraca Vamos pegar aquele Bandido ali Que tá invadindo nossa terra Ele tá correndo da gente Matei o cara da VSS Matei o zumbi da VSS Matei o zumbi da V... Sobrevivente da VSS Olha ali Que isso Show Show Depois de muito tempo Tá caçando esse puto Toma seu otário Toma, vai cuspir não, parceiro Vai cuspir não Que aqui a gente Show Caraca Caraca VSS Moleque Caraca Cadê, 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 cadê Ó Beleza Vamos pegar esse zumbi aqui Show Que eu vou fazer aqui Topzera demais Vamos lá Vamos lá, galera Vamos lá Quero matar todos os zumbis aqui Caraca Matei o VSS aí Show Capotou, parceiro Que aqui é tubarão A lenda Vamos lá Pegar esse gordão aqui, ó Beleza Sapeca ele Vamos lá Vamos lá Até o final aqui, tubo Até o final não tem nada Vamos lá pra outra Vamos fazer aquele xizão Boladão E vambora Vambora Que essa VSS, cara Não quero gastar essa VSS Vamos lá Nem pipocou, parceiro Nem pipocou aqui no tubo aqui Show Vambora aqui Caraca Não chega no fim Chegou Agora vamos ver Se tem mais caixote pra lá, hein, galera Caraca, moleque Cofrezão boladão Aqui, ó Ah, não vou nem correr dele Vou deixar ele me bater aqui Tempo Vamos abrir aqui Vamos abrir aqui Tuba Abre aí a parada aí Depois a gente vai Caraca, vou limpar tudo aqui Vou limpar tudo aqui, galera Beleza Ô, moleque Uma glock Boladona Uma glock Boladona Beleza Show Capotou, parceiro Capotou Pô, só isso mesmo Acho que foi isso mesmo Acho que foi isso mesmo, hein Três só Trêszinhos só Beleza Aqui tem outro zumbi aqui, ó Tem mais zumbi pra cá, ó De repente eu deixei de De ver alguma coisa aqui, né Isso aqui eu vi Vou matar essas paradas aí Todinha aí Show Vão matando tudo Tem direito aqui Tuba Vão matando geral Todos os Que estiverem aqui A gente já mata A gente mata Raposão Raposão Show de bola Vamos lá Então, galera O vídeo de hoje é esse daí Agora eu vou começar Com a minha farmadinha aqui Violenta aqui, ó Beleza Já matei Tô matando geral aqui Beleza Agora tem muita coisa Pra gente farmar aqui Com o nosso Com a nossa machadinha ali Não sei nem se essa machadinha Vai dar Aqui, ó, galera Ah, moleque Sabia que tinha um Nesse aqui tem uma Modificação Quer ver? Tem uma modificação, galera Não tem modificação Mas tá maneiro, galera O vídeo de hoje é esse daí Eu espero que vocês tenham gostado aí Valeu Não esquece de botar o like Tamo junto aí Um abração Fui